Olá, meu nome é Letícia Ferraz e sejam bem-vindos ao Sempre Alerta. No episódio de hoje, vamos falar sobre o maior movimento de educação não formal do mundo, o movimento escoteiro. Está no ar, Conselho de Bipi. De maneira espontânea, surgiu em 1907 o escotismo. Benem Powell era o líder de guerra e especialista na área de reconhecimento de terreno. Técnica mais conhecida no mundo militar como scouting, escreveu diversos livros sobre o assunto. Quando ele voltou da guerra, ele observou duas coisas. A juventude do seu país que estava sem rumo e que alguns grupos de garotos estavam utilizando seus livros para realizar atividades entre si. E assim surgiu a ideia para a realização do primeiro acampamento escoteiro do mundo. Com 20 garotos de todas as classes sociais, a experiência foi um sucesso. E Benem Powell começou a escrever o livro, que é a base para o escotismo até os dias de hoje. Foi no livro onde ele criou o método escoteiro, que se apoia em cinco pontos. Aprender fazendo, que valoriza o aprendizado na prática, auxiliando no desenvolvimento da autonomia. A vida em equipe, que valoriza a cooperação e responsabilidade de cada jovem. Atividades progressivas, atraentes e variadas, que através de um sistema progressivo, os desafios e aventuras vão evoluindo conforme o amadurecimento e a vivência de cada um. O desenvolvimento pessoal com orientação individual, que considera as realidades e desenvolvimento de cada jovem, ajudando-os a desenvolver as suas potencialidades. E a citação da promessa da lei escoteira, que é o desenvolvimento de compromisso de vivência de valores, que é assumido voluntariamente. O livro foi publicado em 1908, dividido em seis fascículos diferentes, e tratava assuntos diversos, como orientação, primeiro socorro, organização de ocupamento, mas também falava sobre cidadania, sobre caráter e serviço ao próximo. Essas são algumas das coisas que unem os mais de 40 milhões de membros do escotismo atualmente, mas já passaram mais de 500 milhões de pessoas. Entre elas estão Juscelino Kubitschek, Barack Obama, JK Rowling, e até o criador do Super Mario, o japonês Shiguro Miyamoto. Afinal, o escotismo é para todos. Nos últimos meses de sua vida, em sua última carta dos escoteiros, Bad Power escreveu o que eu acho que é um resumo do que é o escotismo. Por hoje é só pessoal, então se inscreva no canal e comente sugestões para os próximos vídeos. Até mais e sempre alerta! Legenda Adriana Zanotto